Olá, meus amiguinhos, Dudu que está falando com vocês, sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja, e hoje, meus amiguinhos, estamos aqui de volta nessa série de Injustice 2, eu ia falar o nome Among, Gods Among Us, mas isso é do primeiro, meus amiguinhos, que a gente já fez série aqui no canal, então nós estamos jogando o 2, e meus amiguinhos, já saíram 3 vídeos aí pra vocês, estou gravando esse vídeo depois que já saíram esses 3 vídeos, e vocês estão curtindo a sério, é um número de likes, está um pouquinho baixo, né, está um pouquinho baixo, mas eu conto com vocês pra gente conseguir pelo menos uns 300 likes aqui nesse vídeo, ok? Então vamos continuar aqui no modo história, ok, meus amiguinhos, estamos de volta, e agora é o Arqueiro Verde e Canário Negro, vamos ver com o que a gente vai lutar, ó, o bichão louco! Mas você é feio, hein? Cidade Gorila, chegou a nossa hora, em poucas horas, romperemos os cilhões da escravidão, para sempre, acabou o regime, acabou a liga da justiça, hoje o mundo conhecerá um novo mestre, a sociedade! Nossa, aí Vitalinho, o Deadshot, nossa, Mr. Freeze, a mulher gato! Mostraremos ao mundo, que nós somos superiores, hoje, quem quer que ouça nos desafiar, acabará! De, chu, erros! Só que não, já pode vir o primeiro aí, que vai ver só! Esse problema, ele não tem, não são só alguns membros da sociedade, são todos eles! Estão indo pra dentro, fora da visão dos soldados, Arlequina, deixa o jato ligado ao nosso sinal, sabe o que fazer! Você exagerou bonito, Brot? Contratou o cara dos discursos do Superman? Os soldados precisam de motivação para sacrificarem suas vidas, mulher gato! O ódio é uma constante motivação! Melhor não virar esse ódio contra nós, ou essa sociedade acaba! Enquanto tivermos objetivos em comum, Capitão Frio, você não precisa ter medo! Você quer dizer, enquanto nós te obedecermos! Informe, pistoleiro! Estamos prontos pra sair! Muito bem, agora conte aos outros! Mulher de Obarco, Frio, vocês são os primeiros! Já perdemos o carregamento no pântano da Matança! Espero que seu amigo misterioso seja competente! Ok, quero saber quem vai ser o primeiro! Talvez seja a hora de você revelar a identidade do nosso amigo misterioso, já que dependemos tanto dele ou dela! Logo, logo a presença dele será revelada, mas por enquanto... Primeiro, algumas palavras de valente e audaz! Nossa, gostei dela, hein! Eu não sou o audaz de discordar! Os sabotadores do pântano da Matança, suponho! Cuidem disso! Eu escolho o primeiro! Nos traiu de novo, Selina! Não sei por que o Bruce confiou em você! Eu tenho sete vidas, Daima! Sou uma traidora na maioria delas! Ok! Nossa, já vem pra cima já, mulher! Não, calma, calma, calma! Que eu não sei os golpes da cara mesmo, porque ela é um personagem novo! Calma, 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 calma! Deixa eu ver o que você sabe fazer! Opa, opa, opa! Não, não, não! Não, nossa! E vocês viram ali que deu... Ai, 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 ai! Deu pra gente escolher! Uh, quase! Tá, eu tenho que começar a me defender um pouco! Mas vocês viram ali que deu pra gente escolher! Opa, gostei do meu agarre dela! Opa, legal o agarre dela! E a mulher gato já tem especial! Calma, não, 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 não! Nossa, eu também já tenho! Não, não! Não! Não, para, para! Sou a mulher gato, ouça-me rugir! Ok, eu tenho que acabar ela logo! Não, lá me dê o agarre, não! Nossa, que da hora esse golpe da canário negro! E vocês viram ali que me deixou escolher isso! Eu queria lutar primeiro com ela! Deixa o pal... Não, 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 não! Ai, 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 ai! Eu não tenho mais especial, eu não tenho mais especial! Ai, ai, ai! Ah, especial, especial, especial! Aaaaaaau! Pegou, pegou! Nossa, eu acho que doeu, hein, mulher gato! Não queria dizer nada! Aaaaaaau! Nossa, que golpe ela me deu agora! Ai, eu não consigo combar com ela! Não! Não! Última chance, amiga! É assim que pergunta! Ai, ai, ganhei! Não, não ganhei! Não! Não, tá crítico, tá crítico! Não! Ok, meus amiguinhos, tô de volta! E pegou uma especial! Nossa, essa foi difícil! A mulher gato tava muito difícil, meus amiguinhos! E... Toma na sua feia, sua feiosa! Opa, toma na sua cara! Nossa! Aquilo foi elegante, Ollie! Esse aí é pra ser o Baby! Um de nós tem que distraí-lo enquanto o outro corta os tubos dele. Nossa! Os tubos de veneno, Ollie! Que bom que o Batman está mandando os comparsas! Vou adorar devolvê-la... ...em um saco preto! Ok, agora eu vou com o arqueiro verde! Sua coluna vai se quebrar... ...assim! Agora você abusou! Essa era a minha flecha favorita! Ok, é o Baby sim! Então, Baby, você vai levar porque... Ei, eu tava bloqueando! Isso não se faz, vambarqueiro! Você se lembra que eu não gostava muito de você... ...no Injustice 2... ...mas você até que tá bem, hein? E depois eu acabei gostando um pouco de você... Tá... Ai! Não, não faz isso não, Baby! Nossa, calma, calma, calma... ...calma, não doeu, não doeu... ...não tá doendo nada... ...você acha que tá doendo, não tá doendo nada, tá bom? Não doeu de novo... Então, toma na sua cara! Nossa, ele dá... ...uma flechada pra baixo... ...que da hora! Gostei, gostei! Olha, tô gostando aqui do arqueiro verde... A canário será viúva duas vezes... Ao Java ainda não tá vazio... Você que acha? Ô! Como assim? Eu não errei o botão, não! E por favor, devolvam... ...a minha barrinha... ...calma, calma, calma, calma! Deixa eu dar uma garra do arqueiro aqui... Tomou o seu penhoso... E agora pega o especial, pega o especial, pega o especial! Levou, levou, levou! Nossa, que da hora! O especial dele! Tchau, tchau, baby! Não! Talvez fique quietinho aí! Nossa, o que que é isso? Eu venho até vocês conforme a escuridão cai! Senhor destino? Dinah Lance, Oliver Queen... No passado, eu protegi vocês do perigo... ...mas uma crise grave se aproxima... ...e não sei se consigo impedi-la... Você quer dizer, Krod e companhia? A gente cuida disso! Krod é um peão de um mestre bem maior... ...uma nova ordem está chegando, eu o previ... Venham comigo agora, enquanto ainda posso salvá-los! Se este é o caso, então ficaremos aqui... ...Vatman precisará de nós! Tudo e todos que vocês conhecem morrerão! Eu os guiarei para a segurança para que não sofram esse destino... A força se necessário... O nobre senhor destino tem usado esse alma por muito tempo... Então vamos tirá-lo dele! Ok, eu vou com o arqueiro verde... O Oliver Queen... Você precisa fugir desta terra antes que seu destino se desfaça! Eu adoraria fazer isso... ...mas eu só recebo ordens dela! Porque eu gostei mais dele... Senhor... Fica quietinho ainda! Vem dessas aí de ficar desaparecendo e aparecendo... Fica bem quietinho que eu vou acabar com você, tá bom? Opa! Aí, tomou uma flechada... Um soquinho aqui, outra flechada... Deixa eu dar um agarre aqui em você, vem cá... Vem conversar aqui com a minha flecha... Toma, seu feinhoso! E como eu estava dizendo, eu gostei mais do arqueiro... Nossa, de flawless! Eu gostei mais do arqueiro do que da canária... Eu não consegui jogar com a canária... Talvez seja por... Por tempo mesmo, já que eu não sei os golpes dela... Nossa, agora que eu vou usar a flecha especial ali... Não, não, não! Vamo, 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 vamo... Ai, não ganhei, não GANHEI! E o Tia Maria, hein? O Tia Maria... Nossa, esse combo ali do arqueiro é muito da hora... Toma, seu feinhoso! Ó, posso dar mais um especial... Vem cá, meu especial, vem da especial... Tomou, seu feinhoso! Só não pegou mais porque ele faleceu... Esse dia está cada vez mais esquisito... Ou melhor perdeu... Quente Nelson, está bem? Seu capacete deixou você fora de si... Eu perdi o controle de Nabu... O espírito do Elm... Graças a vocês, estou no comando... Por enquanto... Eu tenho que consultar meus mestres, os Lordes da Ordem... Espero que intervenham antes que seja tarde demais... Tarde demais pra quê, Kent? O que acontecerá? A magia dos Lordes me impede de dizer mais... Eu mudei o destino vezes demais... O destino deste planeta não está claro como antes... O que virá... Não pode ser impedido por mortais comuns... Para o bem ou vai mal... Seu destino está nas mãos dos deuses... Falou, falou e não falou coisa nenhuma... Isso foi... Assustador... Foi... Vamos, temos de encontrar o Grodd e cair fora rapidinho... Nossa, Arlequina... Sua visita já está sendo incômoda... Vamos embora rapidinho... Mas você também vem junto... Olha o bacacão... Seu ignoratizando... Gostei da piada, Arqueiro Verde... Nossa, eu estou com medo desse macacão aí... Gorila Groove... E de novo, meus amiguinhos... Ai! Ai, 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 ai! Nossa, já foi! Nossa... Ai! Como eu estava dizendo... Eu gostei mais de usar o Arqueiro Verde... Do que a... Cadário... Mas eu pretendo um dia voltar a jogar com ela... Tá, vou dar um especial só para você parar, tá bom? Toma essa flechinha aí geladinha para você, tá bom? Tá muito quentinho... E quebrei o gelo para você, amigão! Eu só estava tentando ser correto... Me fugiram de medo... Achei que não ia dar... Vamos acabar com isso e tirar a Arlequina daqui... Nunca é bom quando você coloca as algemas e o sujeito começa a rir... Humanos... Vocês venceram esta batalha, mas já perderam a guerra... Oh, oh... Não gostei disso... Ai, caramba... O que que é isso? Holly? Eu... É... Não sei... Sua vitória contra a Gorila Grodd merece estudos... O que que é isso? Pele verde... Aposto que é um alien... Um marciano? Como John Jones? Meu ponto de origem se encontrava a mil anos-luz de Marte... No planeta Kolo... Eu sou... Meu quê? Não! Para! Por favor! Causa e efeito. Resistência não gera violência. Então não vão te resistir. Por favor! Para! Você é a crise grave da Konos, avisaram. O que você quer? Procuro aquele que chamam de Superman. Durante anos, acreditei que tinha destruído Krypton e todos os seus vestígios. Superman é uma omissão que devo corrigir. O Superman não é nosso amigo. Eu estou ciente. Mas seu planeta também despertou meu interesse. Suas muitas contradições são fascinantes. Nunca o serviremos. Servir? Não sou déspoda. Eu coleciono mundos, preservando seu conhecimento essencial para aprimorar meu intelecto. E então descarto o restante. Por quê? Sua espécie valoriza metais preciosos. Símbolos arbitrários de status. Eu valorizo conhecimento. E assim como seus atos de metal, o conhecimento vale mais quando errar. Ok, né? Eu tô entendendo é nada. Eu tô entendendo é nada. Eu tô entendendo é nada. Agora eu vou assistir. Eu sou o brainiac. Você não pode recuperar o controle. Nos últimos dias, Irmão Olho foi absorvido pela minha rede. É agora uma extensão da minha mente. Você, um frágil humano, capturou e aprisionou um criptoniano macho totalmente desenvolvido. Talvez eu não seja tão frágil. Para prevalecer, você utilizou ciências avançadas, nanotecnologia, comunicações via satélite, viagem interdimensional. Eu estou tirando essas ferramentas de você. Por quê? O criptoniano pertence a mim. E em breve, também seu planeta. Ih, deu ruim pro Batman. Booster. Booster. Não é agora, eu não sou mais. BANh, minha força, você acaba muito com isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL